Pra onde vamos agora, meu amor? Vamos para a fazenda dos seus avós, o doutor Josias e a dona Paulina. Ficaremos lá por um tempo até que a polícia esqueça. Nossa, é uma vida tão divertida. Sabe que a senhorita tinha razão? Ah, é? Eu acho que nós fomos feitos um para o outro. Dona Maria, o que quer para o jantar? Dona Maria? O que é isso, Quitéria? A senhora agora é a patroa. Mas somos amigas. Sempre seremos. Eu a chamo de Quitéria e você continua me chamando de Maria. Está bem? Me dê um abraço. Claro, Maria, claro. Querida amiga, olha, hei de contratar mais alguém. Quero que cuide de Aninha para mim. Precisaremos de mais uma pessoa. É uma casa grande. Teremos um quarto para Anice, outro para Aninha e ainda sobrarão quartos. Quitéria, pode cuidar de Aninha um instante, por favor. Preciso falar com o Celso. Claro. O que houve, Maria? Algum problema? Não, não há problema nenhum, meu amor. Eu apenas queria lhe dizer que talvez essa casa não seja tão grande assim. Nós precisaremos de mais um quarto. Mais um quarto para quê? Maria, não me diga aqui. Sim, eu estou a esperar um filho dos seus, Celso. Nós vamos ter um filho juntos, meu amor. Um filho fruto do nosso amor. Maria. Maria. Maria.